O DJ vai soltar o ponto Menina desce, desce, desce O DJ vai soltar o ponto Menina desce, desce, desce Menina desce, menina desce O DJ é rico e com, 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 com Maria As menina obedece, obedece O manda sentado, senta, o manda descido, desce Fode a buceta dela, foge a buceta dela Hoje as menina em braça, no baile de favela Fode a buceta dela, foge a buceta dela Hoje as menina em brasa, no baile de favela No baile, no baile, no baile de favela Esse é o DJ Alvin, o comilão da MPC O DJ vai soltar o ponto Menina desce, desce, desce O DJ vai soltar o ponto Menina desce, desce, desce Menina desce, menina desce O DJ é rico e com, 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 com Maria As menina obedece, obedece O manda sentado, senta, o manda descido, desce Fode a buceta dela, foge a buceta dela Hoje as menina em braça, no baile de favela Fode a buceta dela, foge a buceta dela Hoje as menina em braça, no baile de favela Global, global, global e de favela